Oi meus pinguins, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos vocês que acabam de conhecer o canal dessa linda moçambicana E vocês que fazem parte dessa família já há um tempo, o meu muito O meu muito obrigada, canimambo, maitabasa por aqui estarem Amor, estou feliz porque a família continua a crescer Mas tenho um recado pra vocês, antes do demo aí né, antes do demo Então, tenho um recado, estou a pedir pra vocês verificarem se vocês continuam inscritos nesse canal Porque tenho perdido muitos inscritos, então eu não sei se a Youtube retira ou não Então gostaria de saber se vocês ainda continuam inscritos ou não, se não estão, voltem a se inscrever e ativar o sininho de notificação Sim, ativa, desde já te convido a deixar aquele super like no vídeo, exatamente Não esqueça de compartilhar, compartilhe com amigos pra poder ajudar a família a crescer Sim, e subscreva se você que acaba de chegar É, obrigada por subscrever Agora vamos ao vídeo É assim, ainda é um tema muito, muito, muito Que temos muito que aprender, que aperfeiçoar Que fazer muita coisa no nosso país Moçambique né Da antes, a homossexualidade era crime sim Era crime sim aqui no nosso país Então, deixou de ser crime em 2015 Exatamente, exatamente Isso você encontrava no artigo 70 e 71 Para você que não sabia, fica a saber, era crime sim E qual era a pena? A pena era de fazer trabalho esforçado durante 3 anos Então eu consegui perceber isso Você ser penalizado por amar alguém Ok, é alguém do mesmo sexo né Mas você sofrer ainda mais Para vocês conseguirem perceber que É um trabalho Que Está mudado Ao andar do tempo Graças A A Lambda É uma organização que Representa essa minoria né Exatamente Sim Crianças chegaram Sim, o que foi bebê? Como é vista A homossexualidade Ao nível da comunidade Ao nível da comunidade As pessoas dizem que Associam esse grupo né De minoria Que Estão doentes Têm problemas espirituais São marginais Então, consegui perceber? São marginais Estão doentes Eles precisam mesmo De uma grande Oração De libertação Existem-se alguns fatos Que contribuem A não afirmação A homossexualidade Exatamente Temos fatos religiosos Fatos culturais E tabus Então, porque Porque a nossa sociedade A nossa sociedade Na maioria É religiosa É cristã Acreditamos sim No que está escrito Na Bíblia Então Torna-se Meio complicado Você chegar A minha avó Que cresceu Ao ouvir Que isso é pecado É pecado É pecado De repente eu chego Diz Vovô Eu gosto de uma menina Minha avó Vai me levar Para a igreja Vai orar Não sei quantas Oração Jeju Tudo Tudo É assim mesmo Aqui Na minha sociedade Como O homossexual É vista Ele Contribui Isso Com fatos De Doença Já disse Anteriormente Amores Muitas pessoas Sofreram Outros pais Ou familiares Contratavam Pessoas Para manter Relação Com sua filha Para poder mudar Dessa ideia Para mudar Porque eles pensavam Que era uma ideia Era Má influência Da televisão Do mundo lá fora Porque os estrangeiros Estavam trazendo Essa cultura Então Era má influência O que que Faziam Contratavam alguém Para ir dormir Com a filha Para poder mudar Dar essa experiência Mas tenho certeza Que não tiveram Resultados Nenhum Em termos disso E muitas Pessoas Muitas Pessoas fugiam Homossexuais Fugiam Para poder Tentar a vida Um pouco distante Da família Porque não aceitavam E tem um caso De uma Pessoa próxima Que foi violada Foi violentada Porque Ela Ela é lésbica Mas aquela Lésbica Masculina Que veste De uma forma Masculina Não posso aqui Saber dizer Exatamente E a sociedade A comunidade Dela Via ela ali A vestir-se Daquela maneira Ela sempre gostava De brincar Com meninos E jogar futebol Essas coisas todas Então A sociedade Não gostou Nada disso E sempre Sabiam Que ela namorava Com uma menina Ela namorava Com uma menina Assim E o que que fizeram Violaram ela E na violação Ela ficou grávida Ficou grávida Ai meu Deus E eu descobri isso E acho que foi No mês passado Quando ela Eu estava Conversando com ela Eu disse Eu não gosto muito Da minha barriga Minha barriga é grande Minha bexiga é muito grande Não sei o que Ela disse Meu Deus É grande sim Mas não é como a minha Deixa ela te mandar Uma foto Mandou-me uma fotografia Meu Deus Ela sofreu uma operação Mas aquela operação Foi mal feita Teu uma cicatriz Tão grande Na região dela Aqui na barriga Tão grande E eu O que foi Ela E eu Vou te contar uma coisa Que eu não gosto de falar E o que foi Saber que eu tenho filho Filho Como Eu te conheço Já acho que há dois anos Como você tem filho Sim Tenho filho Tenho filho O pai Eu vou te contar uma coisa Eu fui violada Então E fiquei grávida Eu não quis tirar E já tenho um filho grande Não sei o que Claro que eu não sei Quem é o pai Nem conheço Quem são as pessoas Que me violaram Eu não sei Só fui acordar No hospital Então Não sei Não tenho detalhes Sobre isso Mas Foi uma coisa Muito 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 chata Imagina A cabeça E ela vai ao psicólogo Até hoje Imagina Mas ainda não está curada Ela Ainda não está curada É triste né Até que ponto Até que ponto Amores Nós podemos Não Aceitar Mas devemos Respeitar E não é o caso De a gente Violar De a gente Insultar Xingar Temos visto Muita coisa Na rua Xingam Ah Maria Rapaz É Sua menininha É Muitos nomes Que andam A proferir Por aí Mas E nós No momento Que estamos A falar Essas coisas Para aquela pessoa Então quer dizer Que nós somos santos Né Por exemplo Porque nós pensamos Que isso é pecado Não é isso Então nós somos Os santos Nós estamos Na posição de Deus Para julgar Aquela pessoa Devemos mudar De mentalidade Devemos mudar De mentalidade Devemos respeitar Pelo menos Né Essas pessoas Podemos não concordar Não querer E respeitar Sim E Assumir Em termos de Assumir Aqui Até que já Está Já estão Aparecer Algumas pessoas Já se assumirem Mas é complicado É muito complicado Porque a sociedade Não te apoia A sociedade Não está De acordo Com isso Sim Existe lei Que É crime Sim E você Discriminar É Pessoas Homossexuais Existe sim A lei Mas É lei A sociedade A sociedade Está aí Ainda Continua Muitas pessoas Casadas Que Mantém Um casamento Com um Homem Mas Tem uma Amiguinha Que Satisfaz A ela Mantém Um casamento Com uma Mulher Tem um Amiguinho Que Satisfaz As necessidades Dele E Durante O dia Perante A sociedade Ele Está ali A falar Que É uma Coisa diabólica Queria convidar Algumas Pessoas Para Poder Opinar Em termos Dessa situação O que Que Viveram Na pele Né E E Eles Simplesmente Não 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 Dá Não Dá Minha Família Ainda Não Sabe E Não Não Dá Porque Meus Pais Não Vão Gostar Eles Sim Já Sabem Mas A sociedade Não Sabe Então Meus Pais Não Vão Gostar Foi Muito Complicado Muito Complicado Mas Temos Alguém Que Irá Dar O Seu Parecer Em termos Desse Assunto E Luiz A Juliana É Ela É De Manica Uma Das Provincias Daqui De Moçambique Eu Tentei Procurar Alguém Que Esteja Na Província Porque Pessoas Já Da Capital Tem Um Pouco Mais De Informação As Mentes Estão Um Pouquinho Mais Aberta A Informação Chega E Lá Chega Em Pedaços É Por Aí Então Ela Aceitou A Nossa Amiguinha Juliana Ela É Muito Simpática E Ela Irá Responder Eu Lhe Perguntei Agora E Como As Pessoas Chamavam Ela Na Rua E Quando Ela Passasse Qual É O Nome Juliana Muito Obrigada Por Aqui Estar E A Esse Canal Dessa Famosa Linda Moçambicana Também Não Tinhas Como Negar Né Pois Os Nomes Já Me Atribuíram Já Tive Já Me Deram Vários Dois Não É Já Me Já Me Chamaram De De Poiola Marrica Maria Rapaz E Há Vários Nomes Que Não São Agradáveis Para Ninguém Porque Ninguém Gosta De Sair Ou Andar Por Aí Ver Que As Pessoas Estão A Falar Da Pessoa E Não Estão A Falar Bem Então Olhavam Para Mim Como Se Eu Fosse Uma Doença Como 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 Só Estivesse Possido Com Algum Demônio E Aquilo Não Me Deixava Nada Bem Não Me Deixava Confortável Para Ser Alista Não É Quanto Ao Emprego Ninguém Deve Dizer Que Que Nos Aceitam De Pandera Não É Não Nos Aceitam De Pandera Mas Também Estão A A A A A A A A Vejo Que Muitos De Agora Já Têm Conhecimento Sobre A Nossa Existência Cujo Essas Pessoas Também Estão A Fazer Expandir Essas Notícias Essas Informações As ONGs Também Estão A A A A A A muito. Então, nesse contexto, tem havido, mas não com muita frequência. Tu podes ir lá dar uma entrevista porque estás a concorrer para uma vaga. Pode até ter todo tipo de conhecimento, mas se eles forem te discriminar, considera-se fora, tu não vais ter oportunidade de ocupar a vaga. Porque a partir do momento em que tu se apresenta na entrevista, eles começam até a marcar. E tem sido difícil ter um emprego. Principalmente para os que se identificam pela causa. Tem sido muito difícil, muito mesmo. Por mais que não te mostrem, por mais que não te mostrem assim, de cara, você consegue notar que, poxa, eu estou a sofrer uma certa discriminação. Você já fica com aquilo na mente. Não só dizer que todas as instituições são assim. Mas vou dizer que 75% a 80% das instituições discriminam os da comunidade LGBT. Então, quanto a minha descoberta, não foi nada fácil também. Falando do nosso estilo de vida, acho que não é fácil para nada. Tudo é difícil. Foi difícil de me descobrir porquê. Porque na altura em que eu comecei a sentir isso, era difícil. E era raro você ouvir falar de lésbica, gays. Falava-se assim, mas não com frequência. Poderiam até existir, mas não se identificavam. Escondiam-se por medo, se calhar, pelo preconceito da sociedade ou da família. Por que eu digo isso? A pior coisa é ser discriminado com a sua própria família. Quando a tua família não tem sonho, de qualquer jeito você não está fazendo nada. Claro que você vai ter aquela vontade de enfrentar qualquer tipo de coisa, só quando a tua família quer aceitar. Então, é um pouco mais difícil quando a tua família não te aceita. Na altura, seria difícil eu falar para a minha família que eu era. Mas dentro de mim mesma, eu lutei. Lutei para ter a liberdade da minha família, para ter o consentimento da minha família. Então, eu tive que fazer certas coisas, para eu saber por mim mesma o que eu era. Eu tive que me envolver com homens, digo assim, para pluralizar, porque foram dois. Eu me envolvi. A primeira vez, não durou nem uma semana. Da segunda vez, até que durou um pouquinho, mas eu estava tendo uma relação dupla. Não é? E a pessoa com quem eu estava, sabia de que eu era, mas não queria me dizer. Então, para minha parceira, eu não havia lhe falado. Praticamente, eu escondia tudo de todos. Até que um belo dia, eu parei e sentei. Falei comigo mesma. Porque eu não me sentia à vontade com homens. Sempre que fosse para rolar um clima entre eu e ele, eu sempre fugia. E eu precisava entender o porquê. Mas não conseguia encontrar a resposta. Então, meu Deus, eu tive que sair com ele. Saímos. Fomos ao campo. Um lugar mais tranquilo para conversar. E nos sentamos, conversamos. Aí eu lhe expliquei o que estava a acontecer comigo. Depois de lhe explicar, ele sorriu e disse para mim, Eu disse, você não sabe o que você tem? Eu disse, não. Porque não sei mesmo. Aí ele disse, você é que? Eu disse, não. Eu disse, você é lésbica? Eu disse, não. Então, repetidamente eu reputei. Aí ele disse assim, tá bom, eu vou ser teu amigo. Mas quero conhecer tua namorada. Não é? Eu fiz-te conhecer minha namorada. Não é? Eu fiz-te conhecer minha namorada. Aí ele disse para minha namorada. Esse é teu namorado? Sim. Ela respondeu. Sim. Ela respondeu. Sim. Não é? Ela respondeu. Sim, ele é meu namorado. Está bom. Quero que cuidasse dela. Porque ela ainda não está firme. E aquelas palavras não me saíram. Então, a partir daquele dia eu parei de viver relações duplas. Porque no final das contas eu achei que eu estivesse doente, eu estivesse possuída também. Ao mesmo tempo eu pensei isso. Mas na verdade não era isso. Eu sozinha que não me aceitava. A partir do momento em que aquele moço me falou aquilo, eu passei a seguir meu próprio coração. Amor, deu para perceber, né? Deu para perceber. Ainda é uma coisa por se estudar. Ainda é uma coisa por aprender. Então, devemos... O apelo que eu deixo devemos respeitar. Podemos não concordar. Devemos respeitar, sim. Eu respeito. Eu respeito. Então, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. e terem entendido o que se passa no nosso país em termos desse assunto. Ainda tem muita, muita coisa que mudaram. Tchau, tchau!